Um homem foi preso, suspeito de ter matado uma pessoa de 29 anos no bairro Vila Nova, em Mantena. A ação criminosa foi flagrada por uma câmera de segurança. Essa é a imagem que se tem do crime, é isso? A pessoa em questão aí... Então já aconteceu a execução, então? Certamente a pessoa que estava na esquina escutou o barulho, é isso? Que eu entendi da imagem? Uma hora da tarde, o sol rachando, ó. Ó, certamente essa pessoa aqui... Ah, lá, mostrou, mostrou. Mostrou a execução, ó lá. A pessoa põe a mão na cabeça, misericórdia. Ó lá, só que o autor vem na direção da pessoa, a pessoa corre, olha. É. De acordo com o boletim de ocorrência, duas armas de fogo, entre outros materiais, foram apreendidos. A Alessandra Garcia está chegando, é ela que vai contar detalhes desse caso pra gente. É um flagrante de violência, de dia com sol quente, hein, Mantena, Alessandra. Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que estão conosco. Nico, e as imagens, né, as imagens feitas aí, flagradas por esse circuito de segurança, elas foram fundamentais para que a polícia conseguisse prender, então, esse suspeito, um homem de 28 anos, que é apontado aí pelas autoridades como o assassino de um outro homem de 29 anos. Esse assassinato foi ontem, terça-feira, na Avenida Antônio Matheus, no bairro Vila Nova, na cidade de Mantena. A polícia identificou, primeiro, um veículo, o veículo que teria sido utilizado para dar fuga a esse homem. E essa fuga teria acontecido com a ajuda de um outro homem. Então, a polícia abordou, então, esse veículo e, dali, descobriu o endereço, né, a possível localidade onde esse suspeito estaria. Foi, então, a cidade de Barra de São Francisco, cidade essa que fica ali, divisa, né, com Minas Gerais, pertence ao estado do Espírito Santo. Esse homem estava numa casa nessa cidade e lá ele foi preso. Até tentou fugir ali, mas não conseguiu. A polícia foi, acabou fazendo um cerco e prendeu este homem. Com ele foram encontradas uma espingarda, um revólver 380, além de munições e também um carregador. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da polícia civil, assim como todos esses materiais. Contra ele ainda pesa, né, passagens criminais por lesão corporal no âmbito ali, num cenário de violência doméstica. Nico, eu volto com você aí no estúdio. É, agora a investigação, né, Alessandra, localizando aí quem é o autor ou quem são os autores, né, porque na medida que alguém dá cobertura pra fuga, então, tem uma participação, né, cada qual responde de acordo com a sua participação no crime. Agora, eles é que vão dizer qual que seria essa motivação, né. A polícia vai fazendo levantamento sobre o que se tem a respeito da vítima. É desesperador, né, a comunidade não aguenta isso não, olha. Uma da tarde, sol quente, a mulher desespera ali vendo essa execução, ó. É uma execução, né. Obrigado, viu, Alessandra.